E aí, galerinha, beleza? Eu mesmo, William Rosato, ser bem-vindo a mais um vídeo. Galera, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Nós vamos iniciar mais um jogo, Mobilo e Legende. Estou no nível 7, e bora pro jogo. Assim que carregar, eu já volto. Não, 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 não. Não, não, não. Demons shall bathe in their blood The light belongs to the righteous Demons shall bathe in their blood Demons shall bathe in their blood Demons shall bathe in their blood Five seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them! All troops deployed! Everything will come to an end I was born a rebel Try not to drag me down I don't want to die I was born a rebel Executed First blood Everything will come to an end Executed I was born a rebel I was born a rebel Just morrer miserably Everything will come to an end Everything will come to an end Everything will come to an end Try not to drag me down I was born a rebel 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 Eu fui nascido. Tremendo não me descanso. Exitio, Dirk. O ally has been slain Só morrei, dragãozinho Só morrei Tudo vai acabar Tente me descer Tente me descer Não me descer O que é isso? 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 O que é isso?